E nesse calling it quits, você repara que a gente não tem ing no final desse calling, e sim i-n-apóstrofo. Algo que acontece muito na representação informal de uma letra que não é pronunciada. Então, quando a gente tem calling, o final é ing, mas o g não é pronunciado, a gente não diz calling, e sim calling, certo? E aí, especialmente em letra de música ou em alguma escrita mais informal, é muito comum a gente ter o apóstrofo no lugar do g para essas terminações ing em que o g não vai ser pronunciado. Então, nessa música aqui, a gente vai ter outros exemplos mais à frente, e aí você sempre vai reparar que vai ter esse apóstrofo aí no lugar do g. Ah, e se você busca um curso de inglês passo a passo com a minha orientação, conheça o Intensivo de Inglês da Teacher Milena, meu curso de inglês que te oferece 30 dias de garantia incondicional.